Como é que o pessoal que está assistindo agora já pode, de repente, fazer um contato contigo, porque eu estou tendo a certeza que já querem fazer contato contigo, para saber bem mais sobre a numerologia cabalística, Tânia? É, o espaço, eu tenho uma sala aqui no Espaço Semeando Luz, né? Um espaço, assim, que é bem gostoso, harmônico, inclusive vocês estão nele hoje, agora aqui dentro comigo, né? A Viviane, a secretária, ela atende das 13h30 até as 18h, no telefone 3021 0783. O nosso espaço, realmente, como é para desenvolvimento da consciência, e a numerologia foi um dos caminhos maiores que eu encontrei na minha vida, e o que eu sinto que ela faz de bem e de melhoria, eu trouxe para dentro desse espaço. É a minha profissão, também sou terapeuta holística, mas o meu maior caminho, realmente, é como numeróloga. Bacana demais, você está vendo como é que é, e como é que você pode entrar em contato, saber bem mais sobre a numerologia cabalística. Tânia, e com a aproximação agora, final de ano, também, ela passa a ter um fator significativo e importante para cada pessoa. Sim, no dia 10 de dezembro, nós vamos fazer uma palestra aqui, né, no espaço, falando sobre preparando-se para a virada do ano, e espere em 2010, um novo ano com muita cor, muita alegria e muita comunicação. Vai ser o ano 3, que é a vibração maior da comunicação. Então, eu convido os seus telespectadores, também tem que fazer uma inscrição, porque nós temos 98 lugares nesse nosso espaço, que também a gente faz, inclusive, as ervinhas próprias para tomar o seu banhinho, na passagem do ano, a cor do ano, e se preparar realmente para esse novo início, que a Terra está fazendo um novo ciclo de vibração, através da virada de 2009, que é um 11, para um 2010, que é um 3. Então, nós vamos reduzir e sintetizar a vibração do número 3, que é um número mágico da comunicação. Fala para a gente também sobre um evento que o Semeando Luz estará fazendo agora, um almoço especial, e que você também pode participar. A casa vive de doações, né? Então, nós tivemos um probleminha com o portão da casa que a gente está, e a gente, então, se reuniu em prol do grupo, para fazermos um almoço beneficente, que será realizado no dia 29, agora de novembro. Será um almoço beneficente aqui para o Semeando Luz, então, como eu estava falando, e que realmente ele vai ser feito lá no Jardim Itália, na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Os ingressos estão à venda aqui no Semeando Luz, é 19 reais, e depois nós vamos ter aqueles rifão, né, que os caxienses gostam tanto, e nós estamos, assim, com vários prêmios muito bons, muito bons mesmo, angariados pelos frequentadores da casa e pelos trabalhadores da casa. É 19 reais e as crianças é 10 reais, e nós temos uma grata satisfação de trazê-los para estarmos juntos num evento onde faremos orações, e faremos também a união plena de amor e graça, em agradecimento por mais essa conquista que estamos passando. Mais que um almoço beneficente, é claro, né, e uma participação de solidariedade, junto a realmente a quem está precisando de nós, no amparo, na ajuda, no carinho, no amor, e a participação aqui do Semeando Luz. Mais algum detalhe a esclarecer, Tânia? A gratidão. A gratidão por esse espaço no teu programa, a gratidão ao povo de Caxias, a gratidão a todas as pessoas que têm vindo à casa para receber a sua própria cura, pelo seu merecimento divino. E a gratidão, principalmente, aos trabalhadores da casa, que fazem parte de uma grande família de semeadores da luz. E nós estamos em Caxias para poder realmente ajudar a comunidade, e também nós estamos sendo ajudados com certeza. Nossa casa está aberta para visitação, principalmente à tarde, que é quando estamos com a nossa secretária aqui, e estamos de portas abertas para receber a todos os telespectadores, e é um beijo muito grande no coração. E, principalmente, a gratidão a Mestre Jesus, Mãe Maria e Arcanjo Miguel, e a Deus, Pai e Mãe, na sua infinita bondade e misericórdia divina, por termos a graça de termos a saúde e a certeza de que estamos trilhando um caminho certo. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri